Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado Ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dEle mesmo e não com os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou, O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau, Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dEle. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros, O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a Ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. A tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram, Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu, Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele. Tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo.